Fala molecada, Geração Gamer na parada, chegando com o terceiro e decisivo episódio da nossa Copa do Mundo de 1998. Aquela em que o Brasil perdeu a final pra França, os anfitriões por 3 a 0, Zidane deu show, Thierry Henry tava aparecendo pro futebol e o Ronaldo teve um problema lá, mano, que até hoje ninguém sabe muito ao certo o que aconteceu e disseram que aquilo foi um dos fatores principais pra gente não levar a Copa. Mas eu tenho uma boa notícia, quem não assistiu o segundo episódio, a gente venceu a França nas quartas de final na disputa de pênaltis com o Tafarel fazendo milagres, cara. Pegou 3 pênaltis e olha só o que aconteceu, as semifinais vamos encarar a Holanda. E se eu não me engano, cara, o Brasil pegou a Holanda nas semifinais ou nas quartas naquela Copa de 98. A gente vai pegar agora na semifinal. Do outro lado tem, meu pai sagrado, a Alemanha e a Itália. Só 4 super seleções, uma delas será campeã e tudo isso hoje. Então bora lá, mano, sem enrolação. Só conferindo a artilharia aí, mano. O Ronaldo Fenômeno tem 3, o Scherer inglês e o Batistuta argentino também já estão fora, tem 5 gols cada. O Thierry Henry também tá de fora, tem 4 e tal. E nas assistências, o Alfonso da Espanha e o Jonk da Holanda, além do Klisman da Alemanha, estão aí na liderança com 3 passes. Aí as seleções chegando a campo, duas super seleções daquela época. E pra você que tá amando a série até aqui, chega explodindo o like. Se acredita que o Brasil leva o penta aqui nessa vez, detona aí. Se inscreve se é novo, ativa o sininho e sigam no Instagram e confiram Geração Gamer 2. O nosso canal secundário focado em jogos mais antigos de Playstation 2 e até aí do PS6. Eu garanto que você vai curtir. Em breve terão muitas séries inéditas por lá. Então é isso, mano. Bora lá. Olha a escalação dos holandeses. O Klaiver é um cracaço de bola. Se Dorf nem se fala. Jogou muita bola e terminou aí no Brasil com o Botafogo, né? O árbitro da partida é o Mário Pedrotti. Vai pro jogo então. Autoriza o árbitro Brasil e Holanda. Semifinais da Copa do Mundo. Dunga mata ela na caixa. Vamos escapar da falta. Chega, 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 Rivaldo. Bateu mal demais, cara. Isolou essa bola. Rassel Benck. Também era um grande jogador holandês ali no ataque. Brasil escora. Vem César Sampaio saindo pelo meio. Adiantou bola no Dunga. Vai fazendo a finta. Limpa a jogada. Boa, Dunga. Aí o Ronaldo. Adiantou ela pro Bebeto. Posição legal. Vanderson. Opa. Opa. Soltou a bola. Inacreditável. Quase que o Ronaldinho aproveita. Dunga já troca novamente. Brasil buscando as ações. Só dá Brasil nesse início. Bola pro Rivaldo. Marca a ação ali. Vem. Vamos lá, Rivaldo. Tenta passar, mano. O cara tá em cima. Tá igual o Carrapato. Bola pro Cafu. Olhou pra área. No Ronaldo. Escora de cabeça. Voltou pro meio. O passe era procurando o Bebeto. Mas o Cafu tava na banheira. E é hora da Holanda chegar. O tapa pro meio. Rassel Bank completamente livre de marcação. Brasil falhou feio, mano. Nosso zagueiro tava lá na frente. Tafarel ligado no lance. Já cobra o tiro de meta. Vamos lá, Brasa. Sai pela direita. Tá dando bom. Jogada aí com o Rivaldo e Cafu, cara. É uma qualidade impressionante no meio e na ponta do Brasil. Vem César Sampaio. Errou o passe. Esforçou. Vai bola pra Holanda. Já tentam sair. Briga ali o Cafu. Cocu tá com a bola. Rivaldo prensa. Volta no Kleiber. Aí foi pra jogada individual. Já passou. Já rabiscou lindo. Lance. Golaço. Golaço. Gol da Holanda Kleiber. Golaço dos holandeses abrindo o placar nessas semifinais. Rivaldo e o Aldair, se eu não me engano, ali, estão procurando essa bola até agora, mano. Fez nossa. Pelo amor de Deus. Passou dentro dos caras. Vamos lá. Vamos lá que agora o placar tá ruim pra gente. Seidorf com o Hasselbank. Mais uma dos holandeses. Eles vão aproveitar os espaços que a gente vai ter que dar, né? A gente vai ter que aumentar ali o time mais ofensivo. Vai ter que sair mais. Se expor mais. Saiu de errada. Prensou. Ganhou. Vamos lá, Rivaldo. Raça. Boa time. Ah, Juizão. Oh, Juizão. Dava mais um ataque aí nesse primeiro tempo. Acaba zero pro Brasil. Um pra Holanda. A gente já vai começar o segundo tempo tirando o Bebeto, cara. Apagado demais. Ele teve a chance no chute. Chutou no meio. Vamos colocar o Edmundo, cara. O Denilson fica ali como segunda opção pro segundo tempo. Tem bola. Edmundo dominando. Aí o Fenômeno. Vamos lá, Ronaldinho. Boa bola pro Edmundo. Devolve no Rivaldo. O Brasil tem espaço. Limpa a jogada. Isso. Tenta. Vai de novo. Boa bola. Leonardo tá com ela. Chama aí pra tabela o César Sampaio dele pro Fenômeno. Vamos limpar. Vamos limpar. Boa lá. Boa. 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 A Vandessa. Spalmou. O Ronaldinho foi pra jogada individual. E tem que ser assim, mano. O nosso futebol sempre foi famoso por ter esse diferencial. A gente tem que arriscar os dribles. Tem que ir pra cima. Tem que tentar o gol. O Andersar bate pra frente. Quem falhou ali no lance do gol holandês foi o Roberto Carlos e o Júnior Baiano, cara. Os dois que estavam no lance. Olha o fenômeno. Que isso, mano. Quase, quase. A gente sofre um pênalti. Ele fez a jogada essa, mas faltou companheiros ali pra tentar o passe. A Holanda se manda. Aí vem o Kleiber. Lançamento pro Hasselbank. Dominou no biquinho da chuteira. Foi pra jogada. Aldair desarma. O Brasil vem de contra-ataque agora. Dunga, Dunga, Dunga. Adiantou demais. Pelo alto. Aldair. Escorou na boa. O Edmundo já aciona o fenômeno. Vamos lá, Ronaldinho. Passou, passou de boa. Vai fenômeno. Vai fenômeno. Bota a velocidade que ele tinha de sobra. Vai encarando. Vamos limpar. O tapa ali é top. Bola no Dunga. Caprichou. Bandersar defende. Sai um chute fraquinho, mano. O Brasil tá perdendo as chances. Olha agora. O fenômeno tava impedido. Agora não tá mais. Agora não tá. Ele tá sim, mano. Um minuto de acréscimo. Pelo amor de Deus, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Leonardo pegou. Já toca no Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Bota a velocidade ali. É a última chance brasileira. Ele vem trazendo. Ele vai trazendo. Ele vai, ele vai, ele vai, ele olha e ele bate pra fora. Incrível. Perdeu o gol. Fenômeno. Não tem reset, cara. Não tem reset. A Itália bateu a Alemanha por 2x0 e vai fazer a final com a Holanda. Se a gente tivesse passado, seria Brasil e Itália repetindo a final de 94. Mas bora encarar a Alemanha aí, cara. E conseguir esse terceiro lugar que, na teoria, talvez possa ser até melhor que o vice-campeonato. Tomando 3x0 na final, né, mano? Vamos lá pro jogo. Aqui não tem reset. O diferencial é isso, mano. A gente vai pra cima. Se ganhar, ganhou. Se perdeu. Perdeu. Vamos lá pra disputa do terceiro lugar. O Ronaldo ainda brigando pela artilharia. Noite chuvosa aqui na França. Brasil e Alemanha duelam pelo terceiro lugar. Lá vem o Rivaldo acelerando. Brasil vai. Rivaldo faz a... Nossa Senhora! Que isso! Olha a jogada essa do Rivaldo. Era pra ganhar o drible do ano. Fintou todo mundo ali na hora do passe. A defesa alemã tira. E vem a Alemanha de novo. Limpou. Bola no Miller. Bateu de longe. Tafarel. Ganhou o Leonardo. Ronaldinho pediu. Já domina. Já vem pra cima. Encarou. Bateu! Gol! Brasil! Vamos lá! Ronaldinho, fenômeno! 1x0, mano. Abaixa a cabeça, não. A gente fez uma grande campanha pra chegar até aqui. Apresentasso dos alemães. Bola pro Bebeto. Já viu o fenômeno. Bota pra correr. Acelera aí. Vamos, goleiro. Limpa o goleiro. Tá sem goleiro. Ele volta. Consegue defender. Inacreditável. Goleiro alemão é bom em qualquer época do ano, véi. Aí tem o tapa pro meio. Ficou no espaço. Tafarel pega. A bola é deles. Buscou o empate. Aí o Helter levantou. Direto pro gol. Falhou o Tafarel. Falhou o Tafarel. É gol da Alemanha. Deixa tudo igual. Tentativa de cruzamento. O Tafarel ficou esperando alguém cabecear. Bola no Bebeto. Vamos lá, Ronaldinho. Pediu, recebeu. É agora na velocidade que lhe sobra. Vamos encarar. Puxou pra canhota. Até em rede. Brasil. Gol do Brasil. O time sabe, irmão. Fez uma grande campanha. E tá jogando essa disputa de terceiro lugar com honra. Tá procurando fazer o gol. Tá jogando. Ronaldinho comendo a bola. Limpou ali. Bateu no canto. Ronaldo. O tapa com o Bebeto. Já passou. Olha o espaço. Olha o espaço que tem. Ele vem trazendo. Marcação vai até o fim. Rolou pro Bebeto. Brasil. Gol do Brasil. 3x1 pra cima da Alemanha. Pra mostrar, mano, que o jogo aí contra a Holanda é Copa do Mundo, velho. É Copa do Mundo. Mas a seleção forte tá aí. O time jogou muito bem. Só falhamos naquela partida. O Cafu tá livre. Domina. Marcação vem. Limpou. Chegou na boa. Bateu pro gol. Olha o rebote. A sobra. Vai Ronaldo. Vai Ronaldo. Corta pro meio. Brasil pressiona e a Alemanha sai jogando. Boa bola com o Bebeto. Encostou. Um bolão pro César Sampaio. É penalti. Penalidade máxima a favor do Brasil. Tarnet cobrou. Chegou no carrinho avançado pra cima do César Sampaio. Vai Ronaldo Fenômeno. Ele e Oliver Kahn. Os dois já duelaram na final de 2002. Brasil. Gol do Brasil. Ronaldinho. O terceiro hat-trick pra brigar pra ser o artilheiro dessa Copa do Mundo. E mostrar pro Oliver Kahn que na vida real em 2002, ele fez dois gols nele na decisão. Agora em 98, no videogame. O Oliver Kahn tomou foi três, cara. Três. Quatro a um pro Brasil. Aí a Alemanha bateu de longe. Gol da Alemanha. Matheus. Lota Matheus, cara. O segundo gol da Alemanha. Dunga prensa. Vai César Sampaio. Chega o Dunga. Recupera. Bola pro Bebeto. Vai Bebeto. Vai Bebeto. Limpou. Tocou pro Fenômeno. Vai entrar. Pra fora. Vai acabar. O juizão vai dar escanteio. Aí já tem bola cobrada no Leonardo. Vamos aparecer. O tapa no Rivaldo. Falta o dele. Deu pro meio. A assistência não funcionou. Mas fim de papo, cara. Honramos essa camisa amarela. Não deu pro Penta. Mas a gente conseguiu aí o terceiro lugar. Goleando não. Goleando não. Mas ganhando muito bem da Alemanha. Com o Ronaldinho destruindo. Então é isso, mano. Aqui não tem reset. O bom de tudo é isso. E bora ver o que aconteceu nessa Copa. Quem foi o grande campeão, mano? Na final a Holanda bateu a Itália por 2x0. Ou seja, a gente perdeu pros campeões, né? E a artilharia agora olhando em tempo real. Ronaldo Fenômeno. Disparado em primeiro com 6 gols marcados. Se eu não me engano, em 98 ele fez esses mesmos 6 gols. Vai lá, cara. Pelo menos a artilharia foi nossa assistência. Ficamos na trave aí com o próprio Ronaldo Fenômeno. Tamo junto. E até a próxima. Comentem muito aí se vocês querem a Copa de 2002 também. E até lá.